Vale a pena aprender Python? Programar em Python dá dinheiro? Programador Python tem facilidade de arranjar emprego com bons salários? Pois é, um monte de pergunta. Jogar todos os esforços para aprender uma linguagem de programação, conhecer sua estrutura, bibliotecas, frameworks e depois perceber que a linguagem não tem aderência do mercado é o mesmo que dar um tiro no pé. Nesse vídeo eu vou te apresentar a minha opinião sincera a respeito desse assunto. Será que ainda vale a pena aprender Python em 2022? Fala Guerreiro Jedi, bom dia, professor Marcio Santos aqui e seja novamente bem-vindo ao Código CO. E a ideia do vídeo de hoje é a gente trocar uma ideia a respeito de uma das linguagens que mais cresceu nos últimos anos, embora ela já seja uma linguagem sênior que nasceu lá na década de 1990, a linguagem de programação Python. E se você é novo aqui no canal, já pega seu crachá de seguidor, clica aí para se inscrever e garantir que vai receber todas as notificações de vídeos novos que serão postados aqui toda semana. E claro, já aproveita para curtir o vídeo, porque esse conteúdo de hoje está punk. Ah, e o endereço das minhas redes sociais está aparecendo aqui na tela, fechou? Antes de dar a minha opinião sincera sobre o assunto, deixa eu te falar o que desbanca uma linguagem e o que faz outra linguagem ganhar ascensão. O que faz uma linguagem ganhar ascensão é a sua aderência por parte dos programadores. Essa aderência é alcançada por meio de algumas características. Facilidade no aprendizado da linguagem, documentação ampla e comunidades na internet para ajudar a resolver problemas, ser multiplataforma. Afinal, hoje em dia todo mundo quer ter um sistema, um site e um aplicativo. E ou o programador aprende a lidar com pelo menos três linguagens de programação diferentes ou ele aprende uma linguagem que seja multiplataforma. Claro que um outro fator que impacta diretamente na evolução da linguagem é o quanto o mercado de trabalho está disposto a pagar para programadores daquela linguagem. Aqui no canal eu já postei um vídeo sobre salário de programador, mostrando que dá para ganhar dinheiro de verdade sendo programador. Cá entre nós, o Python tem um dos maiores salários da lista. Confere o vídeo lá depois que terminar de assistir esse aqui. Vou deixar o link do vídeo aqui nos cards e também na descrição, beleza? Mas segura comigo aí até o final, filhote, porque hoje você vai sair desse vídeo sabendo se realmente vale a pena aprender a programar em Python em 2022. E o que desbanca uma linguagem de programação? Disparadamente a sua complexidade. Ah, professor, mas Java é complexo e ainda assim ficou como líder de mercado por vários anos. Entenda que a liderança do Java se deu basicamente por dois grandes motivos. Java, por meio da sua máquina virtual, roda basicamente em qualquer plataforma e local. Se colocar Java para rodar dentro de uma privada, ele funciona. Quando o Java surgiu, no meio da década de 1990, ele teve todo o marketing por trás e ganhou um grande número de adeptos logo de cara. O problema é que o tempo foi passando e, como diria Chico Anísio, todo dia nasce gente. E foi isso que aconteceu. A maioria dos programadores de linguagens atuais são programadores mais novos. Faz um teste. A idade dos programadores está diretamente atrelada às linguagens de programação que eles utilizam. Dificilmente você verá programadores de 17 anos utilizando a linguagem C ou COBOL. Da mesma forma que será muito improvável você ver um programador de 50 anos utilizando um Dart. É importante ressaltar que isso não é regra. É apenas uma colocação generalista. Eu, por exemplo, gosto muito de C e ao mesmo tempo gosto de Dart, JavaScript. Então não tenha isso como uma regra absoluta, ok? Inclusive, nesse vídeo que eu coloquei nos cards, eu comento contigo sobre quantas linguagens de programação que um programador deve dominar. Já reserva um tempinho para dar uma olhada depois que terminar esse vídeo aqui. Aproveita e deixa aí nos comentários em qual linguagem você programa ou, se você ainda não programa em nenhuma linguagem, qual que você pretende começar? Python mesmo? O Python, quando surgiu na década de 1990, não era tão forte em bibliotecas como é hoje. A própria adesão dos programadores fez com que a linguagem passasse a se destacar e ganhar cada vez mais adeptos. Já viu em filmes que, geralmente, na frente de boates tem sempre uma fila de pessoas esperando para entrar? Quanto mais gente na fila, mais gente vai chegando. Ainda que tenha uma outra boate vazia ao lado, todo mundo que chegar vai para a boate que tem fila. Afinal, se tem fila, deve ser boa. Ah, mas olha só. Mesmo o conteúdo aqui do canal sendo top, não tem fila para você clicar em curtir, hein? Então não dorme na selva. Se esse conteúdo está ajudando você de alguma maneira, já curte o vídeo e clique em se inscrever aqui no botão vermelho, beleza? Bora ajudar o canal a crescer. É mais ou menos essa pegada que acontece com as linguagens de programação. Associamos sua qualidade à quantidade de programadores que existem vinculados a ela. Quanto mais programadores atuantes, mais programadores vão chegando. E assim o efeito bola de neve vai se formando. Lembram-me que no começo dos anos 2000, a linguagem ASP e PHP dominavam a área de criação de sites. Com o tempo, o PHP, que tinha uma comunidade maior, foi tomando conta do espaço e deixando o ASP para trás. Hoje em dia, o PHP ainda lidera o ambiente de desenvolvimento web no mundo, mas aos poucos está perdendo espaço para o JavaScript e Python. Esse ciclo é infinito e vai sempre acontecer. Sempre haverá uma nova linguagem de programação surgindo para tomar o lugar de outra. O bom disso é que quando uma linguagem cai na graça de alguns bons programadores, as comunidades começam a se formar. E esses programadores passam a construir bibliotecas, APIs, frameworks e é nesse ponto que a linguagem começa a ganhar popularidade. Pois a linguagem por si só não é o que realmente importa. Afinal, toda linguagem tem a mesma base. Variáveis, controle de fluxo, alocação dinâmica ou estática, interação com banco de dados, enfim. O que difere uma linguagem de outra é a quantidade de bibliotecas que ela tem e quanto maior o número de programadores envolvidos na comunidade de uma linguagem, mais bibliotecas ela vai ter. E isso nos leva ao assunto principal do vídeo. Ainda vale a pena aprender programação Python em 2022? A resposta é sim. Claro que vale a pena. De acordo com o site Tiobe, o Python atualmente lidera o ranking das linguagens mais utilizadas do mundo. Aí claro, atente a data desse vídeo para ver se a informação está atualizada, ok? Esse site usa como base o número de engenheiros qualificados em todo o mundo, além de cursos e empresas que trabalham com a linguagem. Vários sites como o Google, Bing, Yahoo, Amazon, YouTube são utilizados para calcular essas classificações e montar o ranking. Para conferir o site por si mesmo, vou deixar o link dele aqui na descrição, ok? E aprender Python é relativamente simples. Aqui no YouTube mesmo você encontra alguns mini cursos grátis. Aí a questão de você ir garimpando um pedaço aqui e outro pedaço ali, até ter uma base legal da linguagem. Mas na boa, se você quer ser um programador profissional, então você deve fazer uma coisa de forma profissional. Aprender aos picadinhos e depois dizer que virou programador é uma cilada. O ideal mesmo é você pegar um curso que vá caminhando com você do começo ao fim dentro da linguagem. Bem no passo a passo mesmo, saca? Vou deixar para você um link de um curso completasso de Python que vai te levar desde o básico, instalação, configuração do Python na sua máquina e tal, até o desenvolvimento de aplicações completas. É sério, o curso é punk. Confere o link na descrição, beleza? Python é uma linguagem de programação muito forte, leve, rápida, multiplataforma, web, desktop e que tem um número gigantesco de programadores espalhados por todo mundo. Por consequência, Python é uma das linguagens que tem um dos maiores números de bibliotecas e pacotes disponíveis para uso. São mais de 140 mil bibliotecas e mais de 200 mil pacotes para serem utilizados por qualquer programador. Cara, é muita coisa. Se você não estiver muito familiarizado com o que é uma biblioteca, um framework, dá uma conferida nesse vídeo que está aparecendo aqui do lado. Nele eu explico tudo certinho, passo a passo, para você. Já deixei o link dele nos cards e na descrição também. Mas calma, calma, calma. Segura a ansiedade aí, filhote. Deixa para ver esse vídeo daqui a pouco. Termina esse vídeo e depois tu vai lá, fechou? Além de Python ter uma sintaxe muito fácil de ser utilizada e aprendida, ela também tem uma vantagem de ser multiplataforma, ou seja, pode ser utilizada em ambiente web ou desktop, por exemplo. E é claro, análise de dados é sem dúvida o ponto forte do Python, além do aprendizado de máquina para uso em inteligência artificial. Hoje em dia, quem tem domínio sobre ciência de dados, análise de dados, tem um lugarzinho de destaque dentro da programação. E o Python já entrega grande parte do trabalho pronto para o programador por meio das suas bibliotecas. Isso nos mostra que sim, ainda vale a pena aprender programação Python em 2022. Mas isso não significa que você vai deixar a sua linguagem de trabalho de lado, tampouco ficar pulando de linguagem em linguagem, filhote. Presta atenção, foco. Outro ponto de destaque do Python é que ele é uma linguagem de programação que roda do lado do cliente, client side, e do lado do servidor, server side. Então se você é um programador back-end ou um programador front-end, terá muita facilidade em lidar com essa linguagem. Ah, não sabe o que é front-end nem back-end? Relaxa. Tem três vídeos aqui no canal em que eu falo direitinho a respeito disso. Esses vídeos estão na playlist Trilha do Programador, que está aparecendo aqui do lado e também nos cards e na descrição. Essa dica é mais para quem quer experimentar novos áreas na programação ou para quem está aprendendo a programar e quer conhecer uma linguagem fácil para começar. Sem sombra de dúvida, se você quer aprender a programar depois de treinar lógica de programação, o Python com certeza é a linguagem mais fácil para isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender que vale a pena você se dedicar a aprender Python em 2022, porque Python com certeza é uma linguagem que não vai morrer tão cedo. Então você tem que aproveitar o máximo que ela conseguir te dar de benefício. Não esquece, o link do curso de Python está aqui na descrição. Ah, e esse tipo de dica eu também envio gratuitamente por e-mail só para quem faz parte da minha lista de amigos, hein? Para fazer parte dessa lista é só entrar para a newsletter do Código SEO. O link está na descrição. E não deixa de conferir os dois vídeos que eu separei para você. Eles vão aparecer aqui na tela assim que esse vídeo aqui terminar, fechou? Por hoje é isso, filhote. Obrigado pela visita aqui no canal e a gente se fala nos próximos vídeos. Um grande abraço e que a força esteja com você. Um grande abraço e que a força esteja com você é um grande abraço e que a força esteja com você é um grande abraço e que a força esteja com você é um grande abraço e que a força esteja com você é um grande abraço e que a força esteja com você é um grande abraço e que a força esteja com você é um grande abraço e que a força esteja com você é um grande abraço e que a força esteja com você é um grande abraço e que a força esteja com você é um grande abraço e 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 um grande abraço